Como evitar ligamento redondo dor? Dor ligamento redondo é comum, embora doloroso, queixa de mulheres que estão grávidas. Em geral, começa no segundo trimestre da gravidez como o útero cresce. Os ligamentos redondos no trecho útero, tornando-se fina e esticada como o elástico se estendido, para fornecer suporte para o útero em expansão. Às vezes, os contratos de ligamentos, ou espasmos, por conta própria, resultando em moderada a graves episódios de dor. Há coisas que você pode fazer para minimizar a dor ligamento redondo e desconforto durante a gravidez. Gerenciando ligamento redondo dor Ter o seu médico a diagnosticar a dor Qualquer início súbito de dor deve ser verificado logo que possível pelo seu objetivo para determinar a causa. Dor na região abdominal inferior podia ser o sinal de algo mais grave, incluindo o apendicite ou mesmo o trabalho de parto prematuro. Não basta assumir que você tem dor ligamento redondo. Consulte-lhe um médico imediatamente se tiver dor e também febre, calafrios, dor a urinar, sangramento, ou dor que é mais do que moderada. Mudam de posições Se você está em pé quando a dor começa, em seguida, sentar-se. Se você está sentado, em seguida, levantar-se e undar. Curvando-se, alongamento, e deitando-se algumas formas de alterar a sua posição para parar a dor ligamento redondo. Deite-se no lado oposto ao local onde você sente a dor. Dor ligamento redondo pode ser sentida em ambos os lados, mas a maioria das mulheres sentem a maior desconforto em seu lado direito. Caído no lado oposto em que a dor está ocorrendo ajuda a aliviar a pressão e parar a dor. Mover-se lentamente. Saltando-se rapidamente a partir de um sentado, deitado, ou posição de repouso, pode fazer com que os ligamentos se contrair, resultando em dor súbita. Mover-se lentamente quando mudar de posição para ajudar a prevenir o ligamento já se estendia desde cólicas, indo para um espasmo, ou contratação, causando a dor de ocorrer. Antecipar dor com movimentos bruscos como tossir ou espirrar. Se você sente que você está prestes a espirrar, tossir, ou mesmo rir, tente flexionar seus quadris e dobrar os joelhos. Este movimento pode ajudar a reduzir o puxão repentino sobre os ligamentos que podem desencadear a dor. Descanse bastante. O descanso é uma das principais medidas para reduzir a dor associada com o alongamento do ligamento redondo. Aplicar calor para a área. O calor excessivo não é saudável para o seu bebê. No entanto, a aplicação de um pouco de calor pode ajudar a relaxar o ligamento redondo e aliviar a dor. Não use uma almofada de aquecimento em sua barriga quando você está grávida, mas existem algumas outras técnicas que você pode usar. Um banho quente pode ser muito relaxante, e ajudar a aliviar a dor causada pelos ligamentos redondos enquanto esticam para suportar a crescente útero. A morna, não quente, comprimir no lado da pêleve onde a dor rodada ligamento está ocorrendo pode ajudar a aliviar a dor e desconforto também. De imersão na banheira, ou até mesmo uma piscina quente, também ajuda a aliviar a dor, aliviando a carga, como a água proporciona flutuabilidade. No entanto, você deve evitar banheiras de hidromassagem e jacuzzis, uma vez que pode aumentar a sua temperatura corporal para níveis inseguros para o seu bebê. Massageie a área do concurso. Massagem pré-natal pode trazer alívio para desconfortos comuns da gravidez, como dor-ligamento redondo. Consulte o seu médico ou um terapeuta de massagem pré-natal licenciado para executar com segurança a massagem. Esfregando ou muito massageando suavemente a área pode ajudar a aliviar a dor e ajudar a mãe a relaxar. Certifique-se de que você encontrar um terapeuta de massagem pré-natal certificada. Técnicas de massagem terapêutica regulares são muitas vezes inseguro para o desenvolvimento do bebê, porque eles usam muita pressão. Tome um overte é conter medicação para a dor. Usando um sobre a medicação contra a dor que é seguro para uso durante a gravidez, como o paracetamol, pode ajudar a aliviar a dor também. Certifique-se de perguntar ao seu médico antes de tomar qualquer medicação, incluindo o paracetamol, durante a sua gravidez. Prevenir ligamento redondo dor Cluir exercícios de alongamento como parte de sua rotina diária Para sua segurança e para proteger seu bebê, converse com seu médico quando você está considerando a adição de qualquer tipo de exercício. Um exercício de alongamento comumente recomendado é feito por de joelhos sobre suas mãos e joelhos no chão. Em seguida, abaixe a cabeça para o chão, e manter o seu traseiro levantado no ar. Pélvica inclina Caminhantes do quadril e exercícios ajoelhados também pode ser útil. Aprender sobre yoga durante a gravidez Certos movimentos de yoga são recomendados para ajudar com a dor ligamento redondo. Dois poses comumente recomendadas são a vaca gato representar e a savazana representar. Para fazer a vaca gato pose, ajoelhar-se em todos os fores com os dedos bem abertos e apontando para a frente. Inspire em volta do encosto alto, deixando a queda cabeça e enrolando a pélvis para baixo. Expire, puxando a barriga para a esteira, e estendendo-se o corpo de volta grande para esticar o ligamento. Repita várias rodadas. A posição savazana e muitas vezes o relaxamento final, colocam em sequências de yoga. Para fazer isso pose, enrolar em posição fetal com seu braço estendido para apoiar a cabeça, ou usar um travesseiro. Este movimento é praticado no seu lado esquerdo durante a gravidez, com um travesseiro entre as pernas para aliviar a pressão da parte inferior das costas. Use travesseiros. Colocando um travesseiro entre os joelhos e sob a barriga quando deitado e ao dormir pode ajudar a aliviar a pressão dos ligamentos. O travesseiro entre os joelhos ajuda com maior conforto. Evite sentado ou em pé por longos períodos de tempo. Sentado ou em pé por longos períodos de tempo sem interrupções pode colocar pressão extra sobre as crescentes e alongamento ligamentos. Se um trabalho ou do classe demanda-se estendida quantidades de pé ou sentado, tentar tirar o maior número de quebras possíveis e descanso. Tomar medidas que trabalham para vocês é para ser mais confortável ao sentar-se. Se possível, use uma cadeira ajustável à medida que avança através de sua gravidez, e tentar evitar cruzar as pernas quando estiver sentado. Considere o uso de um travesseiro ou almofada, que está em conformidade com o seu corpo, para fornecer suporte para a região lombar, e ajuda você a manter uma boa postura. Preste atenção à sua postura. Tente evitar o bloqueio de joelhos e permitindo que seu esquadris para inclinar para a frente. Além disso, se o arco em sua parte inferior das costas está aumentando muito, você pode ser mais propensos a sofrer de dor ligamento redondo. Beba muito líquido. Ficar bem hidratado durante a gravidez ajuda a manter seu corpo saudável, incluindo alongamento ligamentos e músculos. Ingestão adequada de líquidos também ajuda a evitar problemas indesejáveis tais como prisão de ventre e infeções da bochiga. Use recursos de suporte pélvico. Cintos de maternidade ou roupas de apoio abdominais, são usados sob a roupa e não são visíveis. Bandas de apoio à gravidez ou cintos ajudar a levantar o útero, quadris e ligamentos, e prestar apoio para as costas. Trabalhar com um fisioterapeuta. A terapia física durante a gravidez também pode ajudar a aliviar a dor ligamento redondo. Os fisioterapeutas têm amplo conhecimento do seu sistema músculo esquelético e pode recomendar exercícios e alongamentos que são apropriados e seguros para fazer durante a gravidez. Procurar atendimento médico. Contacte o seu médico com qualquer início súbito de dor. Se a sua dor ligamento redondo é acompanhado por corrimento vaginal ou sangramento, o médico precisa saber o mais cedo possível. Também contactar o seu médico imediatamente se você ver qualquer um dos seguintes. A dor que dura mais do que alguns segundos. Novos sintomas como dor lombar, febre, calafrios, mal-estar, náuseas e vómitos além do primeiro trimestre. Fale com o seu médico se a dor persistir. Dor constante ou pressão, dor ou desconforto ao caminhar, dor a urinar e aumento da pressão na sua região pélvica podem ser sinais de algo mais sério que a dor ligamento apenas em volta de aviso. Contacte o seu médico logo que possível se sentir estes sintomas. Evitar a dor ligamento redondo confuso com o trabalho real. A dor do parto não costuma ocorrer até o terceiro trimestre. Dor ligamento redondo começa durante o segundo trimestre, como outra começa a crescer e expandir. Dor ligamento redondo pode ser confundida com contrações de Braxton X. Embora essa forma de contração pode começar durante o segundo trimestre, uma contração de Braxton X não é doloroso. Valeroso